Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, hoje eu vou trazer o vídeozinho pra vocês aqui procurando a famosa C4, procurando a roupa, né tropa? Lembrando que aqui no aeroporto eu tenho um jarvãozinho aqui perto, galera, e aqui eu sempre vou fazer minha... Essas salas de cartões aqui. Por quê, tropa? Porque aqui tem as três salas roxas, as três salas, tá bom, de cartão. Tem a sala verde, tem a sala azul e também a sala roxa. Então eu vou fazer as três salas aqui, marcando o tempo, lembrando que as salas de cartões, galera, elas reaparecem a cada meia hora, tá bom? Então os cartões aqui dentro das salas reaparecem a cada uma hora. É por isso que às vezes você vai fazer o cartão, fazer o cartão na sala, chega lá tá cheio de luxo, mas não tem o cartão dentro dela, né? Aqui no caso você vai fazer a sala azul, não tem o cartão roxo dentro, você vai fazer a sala verde, não tem o cartão azul dentro, tá bom? Aqui no caso não tem luxo, mas tem o cartão roxo, galera. Eu vou aproveitar e vou lá na bio. Aqui galera, a bio lá do outro mapa, né, que é o mapa padrão, pra mim era o melhor lugar de luxo, né, galera? Então eu tinha curiosidade, não tinha vindo aqui ainda nesse novo mapa na bio, né? Então eu vou fazer aqui a sala de cartão, aproveitar e ver se tem muito luxo, né, galera? Ver se o luxo daqui também é bom, porque eu tô precisando de um local padrão, galera, pra fazer minha base. No outro mapa eu tinha um local padrão, que era lá perto da militar, porque tinha sempre as três salas de cartões e também tinha bandite, né? E agora aqui eu ainda não tenho o local padrão exato, galera, pra mim fazer sempre padrão, né, o local da minha base. Então eu tô procurando aí ainda. Lembrando que toda vez que eu tô jogando, em cada servidor que eu inicio, eu faço a base num local diferente, né, troca? Mas eu quero achar aí um local padrão também. E nesse servidor aqui eu vou aproveitar, fazer sala de cartão em todas as salas. E vou ver qual que tem o loot melhor aí durante o servidor, no decorrer do servidor. E aí eu vou escolher o local pra base, beleza? Aparentemente parece que alguém já fez a sala de cartão aqui, galera, porque tem uns boosts travados, né? Pode ver que eu passo perto dos boosts, dos guardas, eles nem correm atrás, né? Olha aí, ó, esse momento tá parado. Eu vou matar porque senão depois, quando eu voltar, ele tá desbugado e ele acaba me matando, né? Ou tirando o vídeo, pelo menos. Vou colocar essa aí mesmo, que aqui como é muito longe, aparentemente é a mesma build da outra lá, né, troca? Só muda o local. E o mapa, né? Mas a sala de cartão mesmo é igual, né? É idêntica. Um hospital abandonado aqui, né? Tem uns guardas aqui infectados, que era pra poder fazer a segurança e também as enfermeiras, né? Bem, que eram pra poder cuidar de você, mas a única coisa que elas querem é enfiar alguma coisa dentro de você, né? Pra achar que aquela agulha ali, gigantesca, que aquelas tendo em a mão. Ó, alguém já fez a sala de cartão mesmo, galera. Acho que não vai ter loot aqui dentro não, hein? Tá respawnando agora também o loot. Ó, vou ter a caixa verde aqui, caixa de arma. Opa, use. É a nossa primeira arma, galera. Não tinha SMG e nem usa ainda, né? Não tinha arma nenhuma, na verdade. Ah, cadê a sala? Ah, tá aqui. Ah, é a sala roxa, tropa. E não tem... Ah, a sala roxa não tem loot lá dentro, ó. Não, aqui é a sala verde. A sala verde não tem nada lá dentro, não vou nem fazer, não. Ah, e como eu tava falando pra você, galera, tem muita gente que é iniciante, né? Não sabe, tá? Cada servidor que você entra, a sala de cartão é lá, mura, tá? Pra mim, no caso, lá no aeroporto, que é verde, azul e roxa, pode ser que no outro servidor que você entrar, no seu servidor que você entrar, vai ser tudo verde, as salas ou todas as salas azul, ou pode ser igual, azul, verde e roxa, ou pode ser duas azul e uma verde, ou pode ser duas verde e uma azul, tá bom? Ela sempre não... Ela não é padrão, tá, galera? Ela sempre vai mudando, beleza? Beleza, galera, como eu falei pra vocês, então agora eu vou fazer sozinho aqui. É, eu vou fazer, no caso aqui, o aeroporto sozinho, porque eu tenho os três cartões, então eu tenho as três salas aqui, tá? Então eu vou ficar marcando de meia, meia hora. É, faltando um minuto pra dar meia hora, eu já venho correndo aqui pra poder fazer a sala de cartão, beleza? Então só eu vou fazer. Ó, aqui vocês podem ver que tá respawnando agora a sala de cartão e eu já tô aqui de novo, ó. Ó, mais um cartão a roxo. Ó o tanque atirando ali, ó. Só se afastar, galera, ó. A dica pra vocês, tá vendo? Se eu tivesse vindo aqui pegar a caixa, eu teria morrido. Depois eu teria que usar outro cartão azul pra eu entrar dentro da sala de novo. Então quando você ver o tanque atirando, não fica perto das paredes, tá bom? Então sempre se afasta da parede. Só lá na torre, galera. Na torre você não precisa, tá? Fica a torre lá atrás. Ó lá, se você ficar lá dentro, o tanque vai atirar na parede. Se você estiver perto, não vai te matar igual. Ó, o farmador escravo aqui já tomou uma na caixola, no guardador de chapéu, no pensador que não pensa nada. Vou dar uma conferida e ver se tem loot aqui dentro, beleza? Tem a sala roxa. Sala roxa tá tudo full, né? Então vamos lá. Ó, a caixinha aqui, beleza? É, lembrando também, galera, como eu tava falando pra vocês, tá? Vou trazer em breve aí, vou trazer vídeo de... De Rust pra vocês também, tá, galera? Também vou tentar trazer vídeo pra vocês, galera, de Free Fire, tá? Eu vou tentar jogar aí umas partículas, vou ver como é que... Como é que tá o jogo, ver como é que tá de hack. Eu acho que tem muito hack aí, né, tropa? Porque eu não vi no Facebook esse dia aí, os caras fazendo live... É, de hack aí, né, tropa? Durante muito tempo, né? E não toma bando. Os caras usando hack em conta gemada, né? Mas pode ser igual eu falei pra vocês, né, galera? Pode ser que os caras hackeiem a conta, né? Roubam a conta dos outros, dos amigos. É... É, um amigo desse não precisa de inimigo, né, bem? O que que vem nessa caixa? A caixa estrela, ó. Coronha que não precisa de coronha. Eu vou enfiar na bunda de quem criou esse... Essa coronha aqui. Não tem nada, eu vou triturar tudo essas merda aqui. Não vou pegar nada, não vou levar nada isso aqui pra base. Eu vou triturar tudo porque eu preciso de peça pra poder aprender as coisas. Agora eu tenho uma usa, eu preciso aprender a usa. Agora eu tenho a coronha. Eu não preciso aprender a coronha, eu não vou aprender. Por quê, galera? Porque eu tenho... Como eu tenho os talentos upados, então se eu colocar a coronha na arma ou tirar a coronha da arma, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? É... Eu não sei se ela tá bugada, tropa, na verdade. Eu acho que qualquer um se colocar a coronha na arma, vocês podem ver que não vai aumentar nada da estabilidade na arma, tá bom? Então não compensa você colocar a coronha na arma, tá, galera? Não compensa você fabricar, estudar ela, tá bom? Não sei se você acha ela aí na sala de cartão, aí compensa... Você coloca na arma, tá bom? Mas não compensa você estudar ela, galera. Colocar ela na sua... Estudar ela e fabricar pra poder colocar na arma, tá bom? Só se você achar na sala de cartão. Ah, galera, aqui eu vou mostrar a sala de cartão pra vocês, ó. Tem uma lá atrás ali e a outra ali, ó. Vou mirar aqui pra mostrar direito pra vocês. Ali tem uma, tá? Sala roxa. Aqui tem outra, a sala verde. E ali na frente tem outra. Opa, ó, o tanque atirando. Corre bem, corre, acelera. E ali tem outra, galera, que é a sala roxa, ó. E lá em cima, tropa, ó. Lá naquela torre... Lá na ponta daquela torre tem uma caixa verde, tá? Aquela caixa de arma. Vou correndo lá agora e vou pegar pra vocês verem. Beleza? Bom, galera, lembrando que aqui pra você pegar essas caixas aqui, ó. Quando tem esses guardas, você não precisa matar ele, tá, tropa? Se você quiser também, você pode meter a tramontina no pescoço dele. E ele arrancar o pescoço sem... Você pode matar ele sem causar a morte, tá bom? Lembrando. Então, galera, você pode dar um tombinho ali, ó. Vou mostrar pra vocês a dica aqui, ó. Um bugzinho, né? É só você passar correndo e ele não vai atirar em você. Ele vai atirar, mas não vai acertar em você. Porque ele é vesgo, não é vesgo, nem é cego não, tá, galera? Porque ele não consegue mesmo. Não tem essa habilidade aí, tá bom? Provavelmente é porque ele não tem coronha na arma. Tomou uma. Ó, você espera ele recarregar. Voltou. Tomou ali outra na caixola. Pensador, guardador de chapéu. E dormiu a donzela, ó. Tá roncando. Vamos guardar logo aqui. Ai, meu Deus do céu. Platina, do céu, a platina fazendo platinagem, bem. Outra dica pra vocês, né, bem? Não precisa nem falar, né, bem? Vamos voltar aqui e pegar nosso loot, porque antes que acaba sumindo, né? Lá vai o alfa voando igual a gazela. Vamos recuperar nosso loot, vamos acelerar daqui, né, bem? Geralmente quando você morre pra tanca assim, galera, os caras já vêm correndo, né, pra ver se acha seu loot. Os caras não sabem se você tem loot ou não, os caras arriscam, né, galera? Geralmente alguém coloca a cama aqui perto, né? Aí você morre pro tanca ali, os caras já vêm correndo. Tem que ver quando cai drop, galera. Por que que eu gostei daqui do aeroporto, galera? Pra mim tá sendo a melhor parte de fazer cartão nesse servidor, né, topo, no caso. Porque aqui tem as três salas de cartão, tem a sala verde, azul e roxa. E a maioria dos... Opa, parece que alguém atirou. Vamos acelerar. Vamos triturar essas coisas aqui, galera. Já vou voltar pra base. Eu vou voltar aqui depois de novo, fazer mais uma vez a sala de cartão. Beleza, galera. Já levei o loot pra base. Já vou voltando pra fazer a sala de cartão de novo. Lembrando que como eu falei pra vocês, ó, a cada meia hora a sala reserva, tá bom? Então, no caso, o cartão que fica dentro da sala, no caso da sala verde e da sala azul, ela reseta a cada uma hora, tá? Por isso que às vezes você vai fazer a sala e não tem o cartão. E às vezes você vai fazer a sala, tem o cartão e não tem a sala, tá? É por causa disso. Eu vou triturar todas essas coisas aqui, galera. Eu vou aproveitar e vou lá na outra sala de cartão também da... É... Da outra... Do outro local, né, galera? Da outra base aí pra poder fazer cartão. Pra ver se a gente consegue achar alguma coisa, né? Ver como é que tá nas outras salas. Lembrando que essa outra sala também é a... Se não me engano, é trade óleo, né? Trade óleo não, é da base óleo lá, né, bem? Ó, o tanque atirando aqui de novo. Não fica perto da parede, galera. Se você ficar perto da parede e o tanque atirar, você vai morrer. Ó, conseguimos uma forja, peitoral de ferro e uma usa, né, galera? A usa, né, conseguimos lá na bio. Acho que a internet tá bugando. É, a internet, galera. A internet tá caindo. Vamos acelerar logo daqui. Vamos embora. Vou nem triturar essas coisas aqui, porque se for triturar, a capa da internet cair ou sei lá, aconteceu alguma merda aqui. Porque é leste, né, bem? Leste é leste. Sorte no azar. Ó, fazendo mais uma vez ainda, galera. Lembrando que eu fazendo mais uma vez aqui, porque agora eu acho que vai ter o... Ah, não, não vai ter ainda o cartão, galera. Porque não deu meia hora. A gente tá resetando agora as coisas. Merda, eu trouxe só o cartão azul. Imagina que teria o cartão roxo aqui dentro, e não tem. Vou ter que voltar na base e pegar o cartão roxo de novo. Ah, lembrando também, galera, que amanhã eu vou trazer pra vocês aí o vídeo da base, tá, galera? Qual que é a base, aquela base, o modelo de base, o primeiro modelo de base que eu criei, trazendo pra vocês aí o melhor modelo de servidor, né, galera? O servidor, a base mais segundo do servidor, tá bom? Então se inscreve no canal, o vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Bem, amanhã tem raiozinho insano, bem. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.